Pouca gente no Estádio do Café para a estreia de Londrina e Azures no Campeonato Paranaense. Antes da bola rolar, homenagens para o rei Pelé, que faleceu aos 82 anos no final de 2022. Edinho, técnico do Londrina, é filho de Pelé e se emocionou com as homenagens. O Londrina jogou também com uma camisa exclusiva, com a imagem do rei do futebol, e atrás uma coroa e a escrita Pelé Eterno. Com bola rolando, Zezinho quase marcou para o Azures. A resposta do Londrina veio na cabeçada de Léo e grande defesa de Fabrício. Aos 28 minutos, falta para o Azures. O Ellison cobrou, ela desviou em Clayton e foi para o gol. 1 a 0 Azures Pato Branco. O Londrina pressionou, mas o primeiro tempo terminou com a vantagem do Azures. Na volta do intervalo, Clayton recebeu na área e mandou na trave. Na cabeçada de Pelé, bola para fora. Pedro Cacho arriscou de longe, mas Fabrício ia garantindo o resultado. Nos minutos finais, Felipe Vieira mandou esse chute para outra boa defesa de Fabrício. Porém, no escanteio, o goleiro Fabrício tentou sair e o rebote sobrou para Garrate, que mandou de fora da área. 1 a 1. Um castigo para o Azures nos minutos finais da partida. Final de jogo, Londrina 1, Azures Pato Branco 1. A gente foi feliz, a gente estava num momento difícil do jogo ali, acabei fazendo o gol, deu uma tranquilizada. A gente ficou um pouco ansioso no começo do jogo, durante o primeiro tempo. Teveu umas bolas infiltradas pelas laterais, mas após o intervalo a gente voltou melhor. Conseguimos controlar o jogo, ficar um pouco mais com a bola. Infelizmente, nos detalhes do final do jogo, a gente acabou levando o gol. Mas é um ponto importante, um ponto que soma para a nossa trajetória no campeonato. Espero que a gente consiga manter a constância no campeonato. O Azures termina a primeira rodada na sétima posição. Na quinta-feira, o time volta a jogar novamente fora de casa. O jogo será contra o Operário, em Ponta Grossa.